o canal aqui na roça vou mostrar aqui como se mata acaba com essa praga que come a fruta planta assim as plantas e verduras né que eu plantei um pezinho de pimenta aqui ela já veio aqui e cortou essa aqui é a tal de paquinha aquelas paquinhas né que vem e corta como ela corta um grilinho né ela corta e deixa e faz o buraquinho dela aqui em baixo aqui vou fazer o botar aqui para o veneno ali para matar ela fica o buraquinho dela aqui dentro aqui se mete aqui em baixo aqui e vai carrega as folhas para baixo para comer em baixo aí vou botar aqui ó cortou bem aqui fezinho vou lá fazer o o veneno para elas né e vou colocar aqui dentro para acabar com elas aqui vamos lá tanto para aquela para aquele para matar aquele bicho ali né um tanto assim de água 250 ml mais ou menos de água né vou usar o detergente aqui né detergente eu coloco mais ou menos umas duas três três a quatro colher de detergente aí depois mexe bem e mexe bem e bota lá na toquinha deles ontem o bicho cortou a planta ali né para quem não quer botar o detergente não tem pode ser o homem também pode ser um homem também dá certo para botar com o prédio não vai ver botar lá para ver fazer o teste vou fazer o teste agora vou despejar aqui um esse aqui não deve ser bem certinho mas aí ó buraco dele aqui botar aqui dentro aqui chupa bem bom é terra terra seca assim é mais fácil né daqui a pouco se ele está aí dentro algum morre dentro da toque aqui ó esperar um pouquinho ele vai sair daí demorou um pouquinho para sair depois eu vim aqui ver ela estava morta na boca da toca aqui ó se dá de mostrar aqui vai até aqui na boca da toca morta como eu vim aqui ei e por aqui morreu aqui na boca e talking da tocaEira bom quê para vocês hein mas uma estoquinha é botar no estoque ai, na boca da toque, ainda de vela, ponta aqui ó, é dura, esse aqui é resultado mesmo, pode botar aqui que mata mesmo, é o detergente, água detergente, bota na toquinha dessas paquinhas, bota no litrão, mata tudo. Se gostou de ver ai, deixa o joinha, inscreva o nosso canal ai, até a proxima video ai pessoal. Transcrição e Legendas Pedro Negri